Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crime, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. A visão do apóstolo no momento da abertura deste selo, se volta para a terra e para o nosso sistema solar. A terra passa a ser o palco das maiores catástrofes de toda a história da humanidade. Os juízos com a abertura deste selo são em forma de fenômenos cósmicos, envolvendo o sol, a lua, as estrelas, enfim, todos os corpos celestes. Pode ser que as armas nucleares estejam dentro deste contexto sinistro que virá sobre a face da terra. Cremos que João teve dificuldade em passar para o papel aquilo que os seus olhos realmente viram. E se ele teve grande dificuldade para relatar aqueles acontecimentos futuros a respeito de tantas desgraças, imagine então a dificuldade que nós temos para captar o terror deste sexto juízo. E o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Parece que o apóstolo João estava vendo a terra virar de cabeça para baixo, de modo que o norte passará a ser o sul e vice-versa. Pois a remoção dos montes e das ilhas não poderá acontecer apenas com pequenos abalos sísmicos. Terá de acontecer algo extremamente grande nos céus e na terra, para que esta metamorfose física se efetue. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Assim, não haverá mais nenhuma diferença entre pessoas de todas as religiões que consideravam a sua religião mais do que a prática da palavra de Deus. Todos formarão uma única classe de pessoas, os desesperados. Nesse dia, ninguém vai clamar às entidades do paganismo ou a quem quer que seja, se não exclusivamente às cavernas e aos penhascos, porque será chegado o dia da ira do cordeiro. O tipo de selo desse grupo não será como o dos cristãos batizados com o Espírito Santo, pois a essa altura, na grande tribulação, a selagem destas pessoas deverá ser uma marca especial de Deus. Concluímos que aqueles que ficarem para trás sofrerão os horrores da fome, da sede, do sol, do ardor, da angústia e do desespero, que nunca e jamais podem ser comparados com as pequenas tribulações pelas quais o cristão passa hoje. Legenda por Sônia Ruberti